O nome é Alberto Robaina, ELE0712, Eletrotécnica 0712, Sandra Silva, bom sucesso. Estou falando aqui do sistema de energia sustentável, energia fotovoltaico, que capta a energia solar e transforma essa energia solar em energia daqui, energia contínua para energia alternada. Gera 12 volts, jogando para 127, trabalhando com dois painéis de 5 watts, que gera 10 watts de potência, jogando para um estabilizador, do estabilizador vai jogar para as baterias, das baterias vai jogar para o inversor, que gera essa corrente todinha que está alimentando esse sistema de casa. Vou alimentar agora o sistema. Liguei o inversor, o inversor está ligado, está gerando corrente e está alimentando o meu sistema todinho. O sistema de 12 volts que está gerando com energia, nada mais nada menos que energia luminosa, que alimenta o computador, uma lâmpada e o que mais desejar. Posso botar aí vários carregadores para alimentar o meu sistema, dentro do meu sistema vários carregadores de celular para alimentar esse sistema todinho. O sistema é infinito com essas cargas. O sistema é infinito com essas cargas. O sistema é infinito com essa cargas. O sistema é infinito com essa cargas.